A Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos e era bem diferente do que é hoje. Ela era quente, sem atmosfera, bombardeada por corpos celestes, que trouxeram os elementos químicos aqui para a Terra. Mas antes dos elementos químicos, já havia o sim e o não. O sim combinou esses elementos em moléculas, que foram se organizando até formar a vida. E da vida, tudo isso que você está vendo aqui agora, e hoje com vocês, um ambiente extremamente diverso, o campo cupesta. Estamos aqui na Serra do Espinhaço, a maior cordilheira de montanhas do Brasil. Sim, uma montanha antiga, formada lá no Proterozoico Superior, com mais de 600 milhões de anos. A Serra do Espinhaço corta literalmente a região central de Minas Gerais, chegando a mil quilômetros de extensão da porção central de Minas até a Bahia, nas proximidades da Chapada de Amantina. Nos seus trechos mais largos, ela pode chegar a 100 quilômetros. E é sobre essa cordilheira montanhosa, com a altimetria variando aí nos mil, mil e quinhentos, quase dois mil metros de altitude, que se desenvolvem os campos rupestres. O nome rupestre vem de rocha. Assim como você tem as pinturas rupestres, aqui nós temos os campos rupestres. E a explicação está aqui. É um solo pouco desenvolvido, é um solo bastante rochoso, o que a gente chama de neossolos, solos novos, e litólicos, com a composição rochosa muito aflorada. Daí o nome, o campo que ocorre em rocha. Os campos rupestres. A paisagem varia muito rápido aqui, o ambiente é muito heterogêneo e permite muitas espécies. As condições, elas não são consumidas, mas influenciam muito na distribuição. A temperatura, por exemplo, é uma condição. E se for por temperatura, aqui, de dia, fica muito quente, a noite fica muito frio. As espécies que estão aqui são aptas a essa variação. Os recursos são consumidos. Por exemplo, luz. Luz é um recurso. Sais minerais são recursos. Então, se por acaso eu tenho um ambiente mais heterogêneo, como esse que a gente está vendo aqui agora, isso permite uma maior distribuição de espécies. Tem uma planta que gosta mais de luz, outra gosta um pouco menos. Então, se de manhã, por acaso, bate sol desse lado dessa pedra, a tarde, aqui que vai bater, do outro lado. E o sol da manhã não é igual ao sol da tarde. Tem planta que é apta a viver ao sol da manhã, outra é apta a viver ao sol da tarde. E isso influencia nessa grande riqueza de espécies também. E também uma diversidade chamada diversidade beta. Esse ambiente que é incrível. O campo rupestre abriga muitas espécies de plantas. Ele ocupa menos de 1% do território brasileiro e guarda 15% das plantas do Brasil. Em alguns pontos, a gente tem um ambiente mais homogêneo. Então, as condições, os recursos aqui são similares. Então, tem uma espécie que domina. Você pode reparar que é bem diferente daquela área anterior, que o ambiente era completamente heterogêneo. E cada ponto de uma espécie diferente ia variando muito rápido. Aqui, a gente vai andando aqui, a gente percebe que tem uma espécie praticamente dominando toda essa área. É porque ela é a melhor, a mais apta para esse tipo de condição e esse tipo de recurso. Como o ambiente é homogêneo, ela dominou. Os processos nesse ambiente aqui são muito mais lentos do que numa floresta. Se você destruir uma floresta, em dezenas de anos ela recupera. Aqui, demora centenas de anos. É porque o processo aqui é praticamente do zero ou do zero. Aqui, a gente tem uma rocha. Essa rocha é uma rocha praticamente nua. O que a gente tem aqui é alguns líquens já. Esses líquens, eles chegaram aqui depois de um intemperismo que já tinha acontecido. Apareceram ranhuras nessa rocha. E depois dessas ranhuras, a presença deles que vão produzir um ácido chamado ácido líquênico. Isso vai corroendo a rocha, vai criando diferentes ambientes aqui. Daqui a pouco, a presença de musgos. E esses musgos permitem a germinação de outras plantas, como por exemplo, a canela de ema. A velózia, que é clássica dessa região aqui. Quando a gente olha para ela aqui, isso aqui é resultado desse caule de deposição de sedimentos de folhas e de raízes também. Nesse momento, fica até fácil da gente enxergar isso aqui acontecendo. Ela vai crescendo lentamente. Ela cresce em uma média de um centímetro por ano. Então, essa planta, por mais que ela pareça pequena, ela tem centenas de anos. Legal demais! E olha só que legal! A canela de ema funciona como uma espécie de esponja do cerrado. Ela consegue reter a água próximo ao seu caule aqui. E durante os meses de seca, igual nós estamos agora, no inverno seco, no clima tropical, a manutenção dessa umidade favorece também a manutenção da vida. É como se fosse uma espécie dos páramos aqui da Serra dos Pinhaços. Os páramos lá na Cordilheira dos Andes. E aqui no Brasil Central, o cerrado e, nesse caso, os campos rupestres. A gente percebe as plantas aqui aptas ao fogo. O pirofitismo. Essa aqui, por exemplo, acabou de queimar e está rebrotando. A gente percebe a rebrota dela. Se a gente tiver a oportunidade de achar uma área depois de uma queimada, uma, duas semanas depois, ela fica maravilhosa. Ela fica completamente florida. Porque as espécies, depois de um fogo, ou elas, antes de morrer, soltam sementes e se reproduzem, ou elas rebrotam e sobrevivem, como essa canela de ema que está aqui. Isso é um processo de seleção natural durante milhares de anos que gera o que a gente chama de convergência adaptativa. As espécies aqui, então, são aptas a esse tipo de ambiente. A gente está num lugar a mais de mil metros de altitude. Isso isola esse ambiente de outros lugares. Então, as mudanças que acontecem aqui, ficam aqui. Mutações, recombinações gênicas, geram uma diversidade específica daqui, uma diversidade genética. E a distância genética das plantas daqui, ela vai aumentando ao longo do tempo, quando a gente compara com plantas de outros lugares. E isso faz com que as espécies daqui, sejam muitas delas, exclusivamente daqui. São espécies endêmicas. E preservar ambientes com espécies endêmicas é fundamental, porque se eu destruo a espécie que está aqui, que só existe aqui, acabou. Não tem mais essa espécie em nenhum lugar do mundo. Charles Darwin e Jean-Baptiste, o Lamarck, eles eram naturalistas. O naturalista é biólogo e geógrafo ao mesmo tempo. E aí, hoje em dia, a gente tem um curso de biologia, o curso de geografia são separados. Mas o Terra Negra e o Biotep resolveram unir. A gente quer mostrar para vocês algo que a educação brasileira não faz. A gente quer juntar tudo e gerar uma qualidade que a gente não vê por aí. E hoje, a gente gravou o Campo Rupestre, que é só o começo de muita coisa que vai vir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma